Dá sempre a gente, a plateia. Uma boa sorte mesmo pra vocês, tá? Beijão, tchau. Meu Gustavo! Me espera aqui, eu tenho que falar com ele. Eu sabia que a gente ia se encontrar por aqui. Tem razão. A cidade é pequena e eu pretendo ficar pra... O que você faz é problema seu. Já te disse que não me interessa. Bom, como você já está namorando outra pessoa, não tem porquê eu continuar usando isso. Adeus. E seja feliz. Eu não vou mais te ajudar, viu? Até você me dizer por que essa carta é tão importante. Aqui está. Porque aqui, a Marta conta para o Frederico que está grávida. Mas foi tão covarde que nunca mandou. Esse é meu passaporte para uma vida cheia de luxos. Por que entregou pra ele o colar que você gostava? Você não entregou para o patrão? Por causa disso, ele ficava muito bravo. E agora entregou pro Gustavo do nada? Não foi do nada, Marquinho. Aquele colar, o Gustavo fez pra mim. E significava o amor que ele sentia. Ele queria que ficássemos juntos pra sempre. Ele jamais vai me perdoar por ter me casado com outro. E... Agora o Gustavo está com a Carmen. Com a mãe da Melina? Gustavo, você chegou. E esse colar? Eu tinha feito pra Ana e... Hoje ela me devolveu porque eu disse a ela que ia tentar uma chance com outra pessoa. É sério? Bom, pois eu achei que você fez muito bem. Carmen... Perder a Ana me doeu muito. Além do mais, não posso mentir pra você. Ainda me dói. Eu sei. Mas o importante é que você está disposto a tentar com outra pessoa, não é? Eu tinha começado a sair com uma pessoa. Então, você está tentando com outra pessoa na capital, é isso? Sim. E eu não sei o que fazer. Porque agora que vi a Ana, ela reviveu em mim o que sinto por ela. Ah, por favor, Gustavo, ela não te ama. Se casou com outro, entende isso. Mas isso não significa que meu coração ainda não bata forte por ela. Eu tenho muitas coisas pra pensar, pra definir. E entre todas elas, decidi que é melhor não continuar mais morando aqui. Não. Não, não, não. Gustavo não faz isso. Mas por quê? Olha, Amelina está feliz com você aqui. E eu também. Exatamente por isso. Você sabe que a melhor coisa é me afastar de você, Carmen. Para evitar confundir seus sentimentos e... A nossa amizade poder continuar. Agora que vi os terrenos, acho que há uma boa possibilidade de comprá-los. Eu garanto que é um bom investimento. Sim, mas você precisa melhorar o preço. Perdão. Alô, sim, sim, Letícia. Como? E eles não podem esperar até eu voltar? Bom, que chato. Sim. Eu vou ver o que faço e te aviso. O que que houve, papai? Temos que voltar urgente. Vão fazer uma auditoria. Mas está tudo em ordem. Tem razão, mas de qualquer maneira, temos que estar lá. E os únicos que podem fazer isso somos você ou eu. Mas, papai, você não pode viajar agora porque a viagem pode te fazer mal. Você tem que ficar aqui um ou dois dias, pelo menos. Então, não vai ser possível. Não esquenta. Eu posso ir e aproveito para pedir para os advogados examinarem os documentos dos terrenos do Davi. Sim, claro. Pode ser. Esses documentos estão na capital. Então, melhor. Assim, você faz o favor de me levar e eu vejo tudo isso e depois volto para buscar o papai. Obrigado, filha. Sim. Sim, sim. Eu prefiro ficar. Então, está combinado assim. Vocês me dão licença um minutinho? Sim, sim. Com licença. Doda. É claro. Pode me dar duas garrafas de água, por favor? Claro que sim. Em que quarto você está? No três. Muito obrigada. De nada. Tem certeza que prefere ir embora? Sim. É o melhor para todos. Eu quero que você fique. Melina. Incomodar vocês por alguns dias, tudo bem. Mas eu não quero abusar. Vai ser melhor eu me mudar. Mesmo que eu vá, nós vamos continuar a nos ver. Obrigado por tudo, seu firme. O que é isso? Gustavo, não esquece que aqui tem uma amiga. Duas. Não é, Melina? Uhum. Sou eu. Eu trouxe água. Rogério, estou ligando para avisar que ainda não temos notícias da Ana Paula. Sua esposa não foi à casa da Daniela e nem na casa da Rosaura. Tenho certeza. Mas e aquela amiga da Rosaura? Qual o nome dela, Bruno? Aquela que veio para o casamento. Aquela? Ela também não sabe de nada. Se a Ana Paula está na capital... Não procurou nenhuma das amizades dela. Ah. Então traz a... Então traz a... Bom, volta para a fazenda. Voltar? Não prefere que eu fique mais alguns dias por precaução? Não. Vem para a fazenda, mas traz a Rosaura e a Daniela com você. Eu preciso ter as pessoas que a Ana ama perto de mim. Cíntia? Você não vai acreditar quem eu acabei de ver aqui no litoral. O Gustavo? Não! A fabulosa esposa do seu irmão. Isso é sério? E o que ela faz aí? Parece que está curtindo a vida. Mas eu só estou esperando para ver o que ela vai sofrer quando voltar para a fazenda do Rogério. Deixa eu falar com ele. Por favor. Não, não, Vanessa, é melhor não dizer nada para o meu irmão. Eu não quero que a Ana Paula volte para a fazenda. Você quer? Quero. Quero porque eu quero que o Rogério se vingue dessa mulher. É, eu também adoraria isso, mas... Eu acho que isso não é o melhor. Essa souça me roubou o Rogério. Eu quero que ele faça ela sofrer. Vanessa, pensa bem nisso. Se quer que o meu irmão volte para você, não te convém que ela esteja perto dele. Nisso você tem razão. Está bem. Eu vou deixar que o Rogério continue sofrendo porque ela o deixou. E tomara que ele a odeie cada vez mais. Claro. E quando ele se convencer de que essa infeliz não vai mais voltar, vai ter o caminho livre para você. De acordo. Eu vou ficar calada. Que bom que tenha gostado do Gustavo. Porque eu gosto dele. Achou que eu não tinha percebido? Eu sei que não é milionário. Mas eu vou namorar com ele. E não quero que você seja contra. Me explica. Se você sabe que ele não tem condições de ser seu marido, por que quer namorar com ele? Porque nem tudo nessa vida tem que ser planejado ou previsto. E já vou avisando que para mim não importa se ele não tem o dinheiro que você gostaria. Ele é um bom homem e faz eu me sentir importante. E gosto de você ou não, eu vou namorar com ele. Uau! O que tem de tão engraçado? Não entendi. É que eu nunca tinha visto você tão balentona comigo. Assim, desse jeito. Olha, se você realmente acha que o Gustavo pode te fazer feliz, vá em frente. Namora ele. É sério? É. Me parece um bom cunhado. Rodrigo, alguma novidade? O tal de Gustavo nem apareceu por aqui. E a irmã está aí? É, ela ainda está aqui na cidade, mas de vez em quando vai para a fazenda. Que droga! Eu tenho que ir até lá. E essa mulher não pode me ver de forma alguma. E o que quer que eu faça? Eu não sei, eu não sei. Mas ela também não pode ver a Dani ou a Rosaura. Então você deve ficar de olho em cada ônibus que chegar na cidade. Rosaura? A tia da Ana Paula? Mas eu nem conheço. Você quase nem me falou sobre ela. Ela é uma mulher magra, com cabelos castanhos, branca, um pouco escandalosa. Se você encontrá-la, eu quero que você segure ela e diga para me ligar antes de ir para a fazenda. A conta, senhor. Obrigado. Toma. Fica com o tronco. Obrigado. Obrigado. Coisa errada, a Dona Helena também não atende o telefone. Acabei de me encontrar com a Cíntia. Ela estava feliz porque você deu permissão para ela namorar com o Gustavo. Aham. Ai, querido, que bom. Nada me daria mais prazer do que vê-la de branco na igreja da cidade com alguém que a mereça. Maria, por favor, eu não vou deixar ela se casar. Mas então, por que permitiu o namoro? Porque teria sido pior ao meu, pôr. E enquanto ela namora com ele, esse Gustavo pode ser muito útil para mim aqui. Aqui na fazenda? Você sabe que eu penso em tudo. E esse Gustavo é um engenheiro hidráulico muito bom. Eu preciso dele. Tenho planos de expansão para a fazenda. Olha lá, Melina! Eu vou lá brincar com ela. Toma cuidado. Agora fala. Me diz, por favor, por que se aproximou de mim. Por que está me ajudando? Você vai ter que esperar mais um pouco. Eu só peço que... Tá bem. Eu não sei como explicar, mas com o senhor eu me sinto segura. Meio protegida. Como se nos conhecêssemos há muito tempo. Comigo acontece a mesma coisa que com você. Como disse? É que eu olho para você e parece que vejo a Vanessa. Ah. E em que sentido? Em vários. Eu acho que se ela tivesse se casado com o Rogério, teria tido os mesmos problemas sérios que você está tendo agora por ter deixado a fazenda. Porque você os tem, não tem? Tenho. Bom, acho que no final eu salvei a sua filha de ter se casado com ele. Eu sei. E apesar da Vanessa se opor, eu vou te ajudar. E a única coisa que eu te peço é que confie em mim e que mantenha sua mente e seu coração abertos. de segunda a sexta tem muita informação e diversão nas noites do SBT. A partir das 15 para as 8 você acompanha as principais notícias do dia com a credibilidade de Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. SBT Brasil. E logo após a brincadeira